Não chore mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Na sua dor Não chore nunca mais Eu sou o sol Cercando a chuva O seu olhar Sou eu Quem cuida eu te peço Por favor Não chore nunca mais, amor Calma! A sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você Até você chamar E me amar Calma! A sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você Até você chamar E me amar, amar você Não chore mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Na sua dor Não chore nunca mais Eu sou o sol Cercando a chuva O seu olhar Eu sou o sol Quem cuida eu te peço Por favor Não chore nunca mais Não chore nunca mais, amor Amar, amar você Amar, amar você Até você chamar E me amar Amar, amar você 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 O que é isso?